Bom dia, eu sou a Mariana E nós somos do canal Descubra Molise Venha com a gente descobrir essa região inexplorada da Itália Vem, vem E no vídeo Masterchef de hoje vamos fazer uma receita rápida e muito famosa aqui na Itália Sim, que é o espagueti cacio e pepe Como ele é muito tradicional da região do Lazio A gente vai trazer ele para a região de Molise adicionando o queijo cacio cavalo Vamos lá com a gente E para a receita de hoje apenas 3 ingredientes que vamos usar O espaguete, a pimenta preta e o queijo ralado Na receita tradicional usa o queijo pecorino Hoje vamos usar o queijo cacio e cavalo para trazer para a região de Molise Duas dicas são muito importantes nessa receita A primeira delas é que usamos apenas metade do volume de água que usaríamos normalmente para cozinhar a massa Porque essa água precisa estar rica em amido E a segunda delas é que vamos diminuir o tempo de cocção dele Aqui está falando 11 minutos, vamos deixar em média 8 minutos aqui na água E depois vocês vão ver como a gente vai finalizar Enquanto o macarrão vai cozinhando nós vamos tostar a pimenta Coloca metade da quantidade que você vai usar em uma frigideira E ela vai começar a tostar Com uma colher de madeira você vai mexendo e sempre em um fogo baixo na pimenta Quando a pimenta estiver tostada você vai pegar uma concha da água do cozimento do macarrão E adicionar na pimenta Ela vai borbulhar por causa do amido O macarrão já cozinhou por 8 minutos aqui na água E agora eu vou retirá-lo e colocar direto na frigideira com pimenta E ele vai terminar de cozinhar aqui Dependendo da quantidade de macarrão você vai precisar adicionar mais ou menos água Então deixa guardada a água da cultura do macarrão Ó, tá vendo? No meu caso eu vou precisar colocar um pouco mais de água E sempre vai mexendo com uma pinça Para o macarrão ficar aerado e macio E para fazer o molho de queijo é muito simples Você vai pegar metade do seu queijo ralado E adicionar a água do cozimento do macarrão E mexer Então ele não pode ficar nem muito líquido E também nem muito pastoso, né? Ele lembra um pouquinho o macarrão Alfredo que a gente fez O espaguete Alfredo, a gente já tem um vídeo aqui no canal Quando o macarrão estiver quase pronto Você vai ver que a água forma já um molhinho Já fica mais grossinha Você vai adicionar o molhinho de queijo E vamos mexendo É um processo rápido essa receita, né? É uma receita que está fazendo almoço rapidinho no jantar Ó, vocês estão conseguindo ver que aqui já está formando o molho E fala, está um cheiro muito bom, né? Pena que não dá para... Pimenta de queijo Lembrando que a pimenta é a gosto Se você gosta de muita pimenta, coloca mais Se você gosta de menos, coloca menos Mas é uma receita que todo mundo vai gostar As crianças aqui na Itália comem muito essa massa E é importante você não parar de mexer Depois que você adiciona o queijo Porque ele vai fazer o molho, né? É um molho bem aerado, bem macio E está pronto o macarrão Vamos empratar? Fazer que nem no restaurante Com uma concha e um garfo Faz a montanhinha E no prato Belíssimo E é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Já se inscreve no nosso canal Deixa seu like E é isso A receita vai estar completa na descrição Para vocês reproduzirem esse prato na casa de vocês Una buona giornata tutti Tchau Vamos experimentar agora? Está muito bom, né? Hum Hum Ficou muito bom Uma delícia